Oi pessoal, professora Gabriele aqui, professora do Psicologia Nova na área das residências e hoje a gente vai falar de mais uma análise digital. A análise do edital de hoje é do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vamos lá? Gente, residências em psicologia então, Hospital de Clínicas Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Galera, antes a gente vai passar por aquela breve introdução para falar um pouquinho sobre a residência de uma forma geral, ok? Bem rapidinho, bora? O que fazer residência em psicologia? Galera, a residência multiprofissional em saúde em área profissional da saúde consiste em um curso de especialização caracterizado por ensino e serviço. Assim, mestre das atividades teórico-práticas e teórico-práticas. A residência consegue título de especialista ou residente, sendo modalidade de pós-graduação ato senso. O valor da bolsa é de R$ 3.330,43 e a possibilidade de escolha em diversas áreas de atuação. Atenção à saúde da criança e do adolescente, saúde do idoso, cuidados paliativos, saúde mental, entre outras. Galera, então, só para deixar claro aqui, né? Residência, modalidade de pós-graduação ato senso. Ou seja, concluir o meu programa de residência, saio de lá com o meu certificado como especialista naquela determinada área da minha residência. E há diversos programas espalhados aí pelo país nas mais diversas áreas de atuação. Então, como a gente já citou lá no slide, vai ter programas especificamente para oncologia, programas na área materno-infantil, programas mais ligados à UTI ou à UTI neonatal, né? A UTI, enfim, diversas áreas de atuação diferentes, galera. Mais um pouquinho, então. A residência tem carga horária de 60 horas semanais e duração mínima de dois anos, configurando regime de dedicação exclusiva. E os programas de residência multiprofissional em saúde e em área profissional da saúde são orientadas pelos princípios e pelas diretrizes do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Gente, então, sempre importante lembrar, né? Residência é dedicação exclusiva. Posso, então, acumular outras atividades profissionais. Com a minha atividade da residência, em regra, não, galera. Ok? Bom, e agora a gente entra, particularmente, no edital do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. O número de vagas para psicologia, no total, são oito vagas que são distribuídas aí nessas áreas citadas no slide, ó. Adulto crítico, uma vaga. Atenção integral ao paciente cirúrgico, uma vaga. Atenção integral ao usuário de drogas, uma vaga. Atenção materno-infantil, uma vaga. Onco-hermatologia, uma vaga. Saúde da criança, duas vagas. E saúde mental, uma vaga também. Bom, as inscrições vão do dia 23 de agosto ao dia 13 de setembro. O valor da inscrição é de R$260,00. Isso, quando pago a vista, né? Pode variar aí, na verdade, né, gente? De R$260,00 a R$280,00, dependendo da forma de pagamento. No ato de inscrição, o candidato tem que optar de forma definitiva por apenas uma das opções de inscrição, de acordo com aquelas determinadas áreas que a gente acabou de falar, né? E poderão descrever-se os portadores do diploma de conclusão de curso ou de declaração de estar cursando o último semestre do curso. A PAN, que é a Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a prova é objetiva, composta por 50 questões, 20 de conhecimentos de políticas públicas de saúde, 30 de conhecimentos específicos, e a data da prova é no dia 20 de outubro, com duração aí de 3 horas e meia. Galera, o que é legal a gente falar aqui, né? É importante a gente dizer. Vejam que essa prova, essa prova do Hospital de Clínicas, lá de Porto Alegre, é uma prova que tem apenas uma etapa. Então, aqui é só prova objetiva, não tem prova discursiva, não tem análise de currículo, ok? É só prova objetiva que vai contar lá na pontuação mesmo. E dentro do conteúdo programático, as referências bibliográficas aí estão aí dispostas. Dentre as questões de conhecimentos de políticas públicas de saúde, a gente vai ter os assuntos de bioética, educação e saúde, epidemiologia, modelos de atenção à saúde no Brasil, planejamento e gestão em saúde, processo de saúde, doença e determinantes sociais em saúde, segurança do paciente e conceitos, princípios e diretrizes do SUS. Bom, a gente não vai falar exatamente de cada referência que está aí elencada, né galera? Porque senão vai ficar muito exaustivo, mas por favor, depois acessem lá o edital. Você que tem interesse nessa residência, acesse lá o edital, ok? E dentro do conteúdo específico, do conteúdo de psicologia, avaliação psicológica e psicodiagnóstico, ética e bioética, metodologia de pesquisa, psicologia clínica e hospitalar, psicologia do desenvolvimento, psicopatologia e técnica em psicologia. Galera, eu até abri uma sessão aqui nessa análise de edital e trouxe alguns livros que estão dispostos aí nas referências. Por quê? Gente, Hospital de Clínica de Porto Alegre, esse edital está de parabéns, as referências estão super atualizadas, são referências super bacanas. Vou mostrar alguma delas, olha só. Uma delas é esse livro aqui, o livro do Cordioli, né? Psicoterapias, abordagens atuais. Acho que dá para vocês verem um pouquinho aí. Livro super atual, gente, super bacana, que cai bastante, não só em prova de residência, mas em prova de concurso de forma geral. Outra referência, Psicodiagnóstico, que também é um livro bem atual aí, uma visão de psicodiagnóstico, de avaliação psicológica mais atual mesmo. Então, bem bacana também. E um livro super atual agora, deste ano, de 2019, né? Que é de avaliação psicológica nos contextos de saúde hospitalar. Também é referência da prova de vocês, dentre outras várias referências aí, tá, galera? Eu trouxe essas aqui, mas a título de ilustração mesmo. E aí, fiquem atentos, tá, gente? Vai falar, nossa, quanto livro! Boa parte dos livros aí dispostos não caem por inteiro, são só alguns capítulos desses livros. Por exemplo, desse livro azulzinho aqui, são só alguns capítulos. Se eu não me engano, do Cordioli, também são só alguns capítulos. Psicodiagnóstico só que está na íntegra, tá? Se eu não me engano, se eu não me engano, é isso. Mas, enfim, o que vale é entender algumas referências, alguns livros não caem por inteiro, são só alguns capítulos, enfim. Fiquem atentos a isso, então. E é isso. Para você que está interessado nessa prova, boa sorte e vamos aos estudos!